Música Olha a pesadinha dela, muito gostosa de ela Eu vou até bater palma pra rabadela Olha a pesadinha dela, muito gostosa de ela Puta que manda, puta que manda A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana, que caiu no vidro da medona Agora tô sem carro, sem casa Bebequinha malvada, descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Muito, quer, quer, quer tomar Bebequinha malvada No shopping vou lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver Tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança Ela gemeu quando eu botei derreto Vou ficar tocado e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derreto Vou ficar tocado e não tapa no vento Ela gemeu quando eu botei derreto Pula Essa é só uma botada no novinho, uma bota Essa é só uma botada no novinho, uma bota Bota, bota, bota Faz aquela posição do seu feti 2, 0, 2, 0, rosa, sua rede Derme só um pouquinho Se relaxa no macete Enbola sem perder o ritme Quando chega a bola no rotin Vem me dar um papo Vem me dar um papo Me dar um rio que você Assenta uma venda Puma ver Vou guardar Toma tira Ela vê o moleque passando De motão a mil Olha o que ela faz Tua 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 É o que consta, se já marola, também já transa Balança e vá fora, fora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem tudo, verde e lara É assim, tá gostoso Prava, faz a pose e olha o zoom Prava, faz a pose e olha o zoom Faz a pose e olha o flash e vai jogar nesse bumbum Já dou bum, 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 bum O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Morro do sapo, vem do morro do sapo Morro do sapo, vem do morro do sapo Toda vez que você vem em mim, incendeia O movimento mantém, cavalgando de quadro Toma a capa na rádio, só botar a cara de safar Eu e minha cachorra, da patinha, deita e rola, olha o meu visual Não ligou pra tu, inveja, fala, dou pra sal Quando nós abano o rabo, eles latigam Eu e minha cachorra, escolhe, escolhe quem você quer que te fome Você quer tropa do urso ou do abelha que soca forte Então escolhe, escolhe quem você quer que te fome Você quer um lobo maluco Mexeu comigo e vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Fica com força por cima do meu garoto Eu desondei com a galera, deixei a mulher em casa Tu pode crer que ela tá revoltada Tu pode crer que ela tá revoltada Tava eu dando e rafinha e o bundinho da salada Vai dar em que? Vai dar em nada Vai dar em que? Vai dar em nada E na frente do paredão que ela senta e se acaba Na frente do paredão que ela senta e se acaba Peguei no cabelo dela E foi depois de uma escanta que o bagulho endoidou A novinha fica louca, louca pra fazer amor Ela me chamou de cachorro, me dando tapa na cara Chama a carreta de novo, que nós vai tirar uma brava Vai, vai com essa cara de safada Vai, 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 vai com essa cara de...